O STF, que já tem muita confiança do povo brasileiro, agora quer monitorar as redes sociais pra saber o que as pessoas estão falando a respeito deles e, dependendo do caso, até rastrear os usuários. Olha só que maravilha essa ideia desses excelentíssimos, não é mesmo? Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Desde já eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações e deixa o like desse vídeo, isso ajuda bastante. Então vamos lá, tá? Nós sabemos que o STF hoje em dia está em crise, né? Por quê? Em um determinado momento em que eles não se posicionavam politicamente, não criticavam nem elogiavam diretamente ninguém, o povo não falava nada, né? E também, durante o avanço das redes sociais, eles começaram a perceber que eles são muito odiados por grande parte da população brasileira. E agora que eles perceberam que realmente existe essa taxa de desaprovação muito grande, principalmente por conta do posicionamento e da perseguição que acontece hoje no Brasil, eles decidiram fazer um monitoramento, né? Até então, eu até vi o Peter do Ancapsule falando a respeito disso, é um tipo de monitoramento que toda empresa faz, tá? Eu não vejo problema nenhum em fazer esse monitoramento, é que realmente ele custa dinheiro, né? Se eu tivesse essa grana agora para investir, fazer o monitoramento das redes sociais para aprimorar minhas postagens, eu com certeza faria. E toda grande empresa, ela faz isso, alguns órgãos governamentais provavelmente fazem também. Só o que começa a ser meio bosta, assim, por parte do pessoal do STF, é que é com dinheiro público, né? Então, assim, o que justifica? Eles vão conseguir trabalhar melhor nos seus processos e vão tomar decisões melhores a partir do momento que tem um registro a respeito do que é falado sobre eles nas redes sociais? Eu não vejo nenhuma justificativa quanto a isso. Então, para mim, isso daqui é um gasto burro para caramba, é um negócio totalmente desnecessário, né? Mas, não, os caras têm aí 345 mil reais para investir nisso daqui no período de um ano, né? Então, eles vão torrar nosso dinheiro porque não é o dinheiro deles mesmo, é o nosso dinheiro. Então, para eles, tanto faz. Essa aqui é a verdade. Só que, né? Então, assim, se fosse uma instituição privada, beleza, passa, é o dinheiro deles, né? Agora, órgão público, cara, isso daqui não faz o menor sentido. É uma cagada gigantesca que os excelentíssimos ministros estão fazendo e isso daqui, para se limpar, é difícil porque é uma cagada muito grande mesmo. Só que daí você fala assim, não, beleza, vamos supor que o único problema aqui, o único problema aqui, de fato, é torrar nosso dinheiro no público com idiotice, tá? Ponto. Não, os caras só estão fazendo idiotice, beleza, estão torrando nosso dinheiro com um negócio ridículo. Beleza. Só que a gente agora começa a entrar em um outro ponto, rastrear usuários, tá? Então, vamos lá. Para que hoje uma pessoa tenha quebra do sigilo bancário, ela precisa ter uma autorização judicial para isso, né? Precisa ter uma justificativa para isso. Qualquer tipo de invasão de privacidade de uma pessoa é necessário que exista uma autorização individual. E não é assim uma autorização para o Brasil todo, não, não é assim que funciona. Para rastrear um usuário e você saber onde ele está ou a métrica aproximada de sua localização, você tem que ter a autorização desse usuário. Então, desde já, eu anuncio aqui que eu não autorizo, tá? Eu não autorizo qualquer tipo de compartilhamento de informações minhas com qualquer pessoa que seja do STF, enfim. Eu não autorizo que a minha localização seja mostrada principalmente por esse programa aí, tá? Não importa quem é que vai ficar sabendo, eu não quero, tá? Eu não autorizo. E será que os brasileiros vão autorizar? Porque, assim, teria que fazer parte dos termos de uso de quem trabalha com as redes sociais, né? Ou será que eles vão obrigar as redes sociais a passar a localização? Então, assim, para mim, já não faz sentido esse monitoramento das redes sociais. Porque o trabalho deles é puramente técnico. Tanto faz a opinião que alguém dá a respeito do STF ou que alguém fala a respeito do STF. Então, do meu ponto de vista, isso que está sendo empregado aqui, cheira que nem ditadura, pula igual ditadura, tem cara de ditadura, né? Então, para mim, isso não é uma ditadura, tá? Para mim, é o que parece. A impressão que eu tenho é que isso daqui é para perseguir, para processar aqueles que vão falar mal do STF. É essa a impressão que eu tenho. É realmente essa a impressão que eu tenho. A gente teve um caso muito parecido em relação à questão das urnas, né? Então, quem criticasse ou quem discordasse do TSE, né? Muitas pessoas tiveram suas publicações removidas, seus perfis bloqueados e até tiveram que pagar multa. Peraí, eu sou obrigado a acreditar que o negócio funciona? E olha que o meu ponto aqui não é nem esse, tá? Não vou nem colocar em questão, ah, funciona, não funciona, teve fraude, não teve... Não é nem isso. A questão é que eu não sou obrigado a isso. Eu não sou obrigado a acreditar. Daí chega o Xandão, inventa uma história lá, ah, eu sou obrigado a acreditar e se eu discordar, daí eu estou... Não, eu não estou lutando contra a democracia, não estou lutando contra o TSE. Só estou falando que eu não acredito e eu não posso dar minha opinião. Então, se a opinião das pessoas é considerada como um ato antidemocrático, é porque na verdade não existe democracia. Tá? É uma democracia parcializada, é uma máscara democrática, é uma emulação democrática que existe e na verdade o que está governando é uma grande ditadura. Essa que é a verdade. Minha opinião pessoal é que estamos hoje aqui no Brasil vivendo uma ditadura. Ah, Marcos, mas não tem gente sendo presa toda hora, né? Se aqui fosse uma ditadura, você não poderia, por exemplo, falar isso? Ué, mas tem muita gente que fala coisas parecidas que sim, vai pra cadeia. Tem muitas pessoas que, por simplesmente ser parte da oposição ao STF, e nem deveria existir esse negócio de oposição ao STF, porque o STF não deveria se posicionar politicamente, mas eles se posicionam. Mas a gente está vendo, gente da oposição, né? Começaram a inventar crimes, começaram a fazer uma lambança jurídica sem tamanho aqui no Brasil. Então sim, estamos em uma ditadura. Não chega a ser, por exemplo, na Cuba, uma Venezuela ainda, que os opositores desaparecem ou ficam inelegíveis. Bom, se bem que essa parte de opositor inelegível, né? Melhor a gente conversar em outro vídeo. Mas, no geral, estamos sim. Talvez não seja uma ditadura tão pesada igual a China, né? A única parte da China que funciona é quando eles liberam a parte do capitalismo. Fora isso, o que é socialismo puro, o que é comunismo mesmo, não funciona, tá? Tanto é que você vai lá nos centros tecnológicos e tudo mais, ah, é aquela maravilha e tudo, né? Mas começa a se afastar um pouco daquela região, é uma pobreza danada. Tanto é que tem muita gente que vai pra Hong Kong e acha que, ah, nossa, a China é uma maravilha, né? Mas, saindo de Hong Kong, saindo ali da região mais metropolitana, acabou. Acabou a China. Acabou. Essa que é a verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like e até mais.